A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Não, deixa a boca Eu tenho oito anos Eu tenho oito Eu tenho oito anos Vou botar ali Pô, mano Pô, Roblox, tu sempre cala as coisas, velho Oi Velho, o cara O Roblox, ele sempre cala Os negócios que a gente nem falou palavrão É polícia Daí Ai, zelde que ele Tá preso Não Não Eu sou Protetora Não, eu sou protetora Não, eu estou Não, eu não sou Obrigado. Não tem outra tomada aqui. 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 E tchau. Eita, galera. E beijinhos e tchau.